Próxima questão, ó, questão de número 2, Prefeitura de São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina, cidadinha super bonitinha, super organizadinha, tá? Mas enfim, Prefeitura de São Bento do Sul, em Santa Catarina, fiscal de tributos, a OCP 2019. Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna, assinale a alternativa correta. Então vamos procurar a alternativa correta, de acordo com os direitos e garantias fundamentais. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Gente, eu tenho isso lá no final do artigo 5º? Sim, é o artigo 5º, inciso 75, ó. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Peraí, professor. Achamos a resposta? Achamos a resposta. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Artigo 5º, inciso 75 da CF 88. Letra B. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ponto. Não tem esse exceto aqui. O que o artigo 5º, inciso 3, diz pra gente, gente? Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Óbvio, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Um dos princípios nas relações internacionais é a prevalência dos direitos humanos. Como é que eu vou ter tortura, tratamento desumano ou degradante? Não tem. E não tem ressalvo, ó. Exceto em casos urgentes para obtenção de informações necessárias ao resgate de inocentes. Você não pode marcar um negócio desse, tá? Então, ó. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ponto. É o artigo 5º, inciso 3, tá? A exceção ali, nada a ver totalmente incorreta. Cuidado sempre também, né? Com o artigo 5º, inciso 3. Letra C. É permitida a prisão civil do devedor de crédito tributário, juntamente com a do depositário fiel e do devedor de alimento. Gente, não é permitida a prisão civil de devedor de crédito tributário. Ah, professor, eu posso ter a prisão civil pelo não pagamento de pensão alimentícia? Não pagamento inescusável, obrigatório, de obrigação alimentícia, de pensão alimentícia? Prisão. É uma forma de prisão civil, que inclusive está regulada no Código Civil, no Código de Processo Civil. Tranquilo? Então, ó. Eu posso ter prisão civil pelo não pagamento de pensão alimentícia? O não pagamento voluntário inescusável de obrigação alimentícia? Sim, tá lá no artigo 5º, inciso 67. Tá, beleza, professor. E a prisão do depositário infiel, professor? Eu posso ter prisão do depositário infiel na literalidade, na literalidade do texto constitucional? Lá no artigo 5º, inciso 67, continua a existir a prisão do depositário infiel, na literalidade. Algum depositário infiel vai ser preso no Brasil? De jeito nenhum. Por quê? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, proíbe. E o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. E como o Pacto, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, veda expressamente a prisão do depositário infiel, nenhum depositário infiel vai ser preso no Brasil. Ah, ok, professor. Mas não é um tratado internacional sobre direitos humanos? Tem equivalência de emenda à Constituição. Então, se o Pacto de São José da Costa Rica tivesse sido ratificado em dois turnos, três quintos de cada uma das casas do Congresso Nacional, depois de 2004, ele foi ratificado antes. O caráter dele é supra legal. Ou seja, ele não tem equivalência de emenda à Constituição. Ele não consegue chegar lá no finalzinho do artigo 5º, inciso 67, e retirar a expressão depositário infiel. Entenderam? Então, é por isso que a gente continua lendo a expressão depositário infiel no final do artigo 5º, inciso 67. O Pacto de São José da Costa Rica, ele tem caráter supra legal. Tá, professor. Mas, veja só. Eu poderia ter uma emenda à Constituição que suprimisse a parte final do artigo 5º, inciso 67? Que suprimisse a prisão do depositário infiel? Tem gente que fala que não. Tem doutrinador do direito constitucional que fala assim, ó. Não pode ter emenda à Constituição para suprimir a prisão do depositário infiel. Por quê? Porque seria uma cláusula pétrea. Eu não posso ter emenda à Constituição que venha a suprimir direitos ou garantias individuais. Mas, não está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da CF88? Olha só que interessante isso aqui, ó. Lembrem-se que no concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul cai a Constituição do artigo 1º até o 135, tá? Então, isso aqui pode muito bem aparecer na prova de vocês. Olha só que interessante, ó. Eu tenho no artigo 5º, inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Não pagamento de pensão alimentícia. E a do depositário infiel. Só que aí, o que eu tenho que lembrar? Pacto Internacional de Direitos Humanos, né? Pacto Internacional de São José da Costa Rica, Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A partir do momento que eu tenho a convenção proibindo, nenhum depositário infiel vai ser preso no Brasil. Não tem como. Está na literalidade, mas não tem como. A OCP é literal, tá? Não sai marcando como errada uma afirmativa que copiar e colar o artigo 5º, inciso 67, não. Faça a questão por eliminação. Beleza, mas não é isso que eu quero explicar. Eu quero explicar o seguinte, ó. Por que que não vem uma emenda à Constituição aqui, ó? E suprime essa expressão final, ó? E a do depositário infiel. Aí, muitos argumentam. Não pode suprimir por conta do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. O que que eu tenho no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4? Cláusulas pétreas. Existem matérias que não podem ser suprimidas na CF 88. É uma limitação material ao poder de reforma. Então, aqui, ó. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. 4º. Os direitos e garantias individuais. Ah, entendi, professor. Quer dizer que, mesmo que tivesse uma emenda à Constituição, a emenda à Constituição não poderia suprimir a parte final do artigo 5º, inciso 67. Existe esse posicionamento doutrinário, tá? Que nós não poderíamos ter aqui, ó, uma emenda à Constituição para tirar a parte final do 67 justamente em razão de eu ter a cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. Eu não posso ter emenda à Constituição que venha a suprimir direitos e garantias fundamentais. Mas, tá? Existe um outro entendimento, e eu concordo com ele, que é o seguinte. Parem para pensar, gente. Quando eu tenho um bem sendo disputado na Justiça, o juiz nomeia uma das partes para ser depositária fiel daquele bem. Então, imagina que eu tenho um caminhoneiro que tá numa ação judicial contra o banco e eles estão disputando a carreta, beleza? Então, eu tenho ali, ó, uma disputa por um bem. Vem o juiz e nomeia o caminhoneiro depositário fiel do bem para ele continuar trabalhando com a respectiva carreta. Só que aí o que o caminhoneiro faz? Ele extravia o bem. Ele dá perda ao bem. Antigamente, ele seria considerado um depositário infiel. E, em razão disso, poderia até mesmo ser preso, ok? Antigamente, ele poderia ser preso. Ele pode ser preso hoje? Não. Porque o Pacto de São José da Costa Rica proíbe. Ah, professor, então eu poderia ter a emenda à Constituição suprimindo. Aí que tá. Você ser depositário fiel é um dever. E quando você descumpre o dever, você se torna um depositário infiel. E aí, parem pra perceber. A cláusula pétrea fala que você não pode suprimir direito ou garantia individual. A cláusula pétrea não fala que você não pode suprimir um dever do artigo 5º. Então, existe um entendimento doutrinário, que eu concordo, que a gente poderia, sim, ter uma emenda à Constituição pra suprimir a partezinha final do artigo 5º, inciso 67. Porque não se trata de um direito ou garantia, mas da consequência de um dever. Um dever não cumprido. Você foi um depositário infiel. E antigamente você era preso em razão disso. Hoje não mais, por conta do Pacto de São José da Costa Rica. Mas eu poderia ter uma emenda à Constituição que suprimisse a parte final. Parte da doutrina entende que não. Parte da doutrina entende que sim. Professor, eles vão perguntar isso no concurso? Essa discussão doutrinária especificamente, não. Agora, o que vocês têm que tomar cuidado no dia da prova? A OCP copia e cola. Se ela copia e cola, vai aparecer na sua prova depositário infiel. Falando que existe prisão civil de depositário infiel. faça a questão por eliminação. Na prática não existe. Ok? Mas na literalidade do texto constitucional, ela está no texto ainda. Então, a OCP é literal? Ela pode considerar como correta a prisão do depositário infiel, tá? Agora, CESP, FGV, bancas interpretativas que cobram o direito constitucional no seu entendimento, na sua jurisprudência, jamais poderiam cobrar isso aí. Beleza? Tranquilo? Compreenderam aí? Eu só aproveitei essa questão, tá? Pra gente fazer esse comentário da prisão, né? Civil. Na prática, hoje no Brasil, só existe uma hipótese de prisão civil. Não pagamento de pensão alimentícia. Na literalidade, tá? Eu poderia ter o não pagamento de pensão alimentícia gerando a prisão e também a situação do depositário infiel. Tranquilo? Beleza, tá? O Nilcim Silva está perguntando aqui, que eu amo.